A reforma da Previdência voltou à pauta do Congresso Nacional após uma reunião entre o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Segundo Maia, a PEC deve ser analisada e votada até setembro. No Senado, especialistas debateram o tema nesta segunda-feira em audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI já emitiu seu primeiro relatório demonstrando que há superávit nas contas da Previdência. O relatório dos três primeiros meses da CPI da Previdência no Senado Federal mostra um superávit nas contas do setor. Segundo especialistas, a desculpa para uma reforma no sistema de aposentadoria dos brasileiros vem de manobras contábeis praticadas pelo próprio Poder Executivo, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a DRU, que permite o remanejamento de verbas da Seguridade Social para outras áreas. Apenas em 2017 nós vamos ter cerca de 110 bilhões de reais retirados da Seguridade Social que acabam voltando sob a forma daquilo que o governo chama de déficit. Então, falar em déficit na Seguridade Social sem levar em consideração essa maquiagem contábil é muito complicado. Pior do que isso, quando o governo prevê os mecanismos de incentivo que dão a certos setores por meio de redução de tributos, incentivos fiscais, benefícios fiscais, isso acaba causando uma perda de arrecadação que afeta a Previdência Social, que afeta a Seguridade Social como um todo e são volumes muito expressivos. São mais de 150 bilhões de reais por ano. Na audiência desta segunda-feira, o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Carlos Silva, lembrou que o Palácio do Planalto, ao mesmo tempo em que afirma haver rombo nas contas, edita medidas provisórias e corre para aprovar leis que permitem a recuperação fiscal de grandes devedores. O refis, que deve ser votado nesta semana na Câmara e que pode perdoar até 99% das dívidas. Deixa aí de maneira escandalosa a conduta pró-empresário, contra empregado, contra trabalhador, contra proteção social. Então nós, Auditores Fiscais do Trabalho, somos contra a reforma da Previdência porque ela não representa um olhar amplo e um olhar universal. Ela representa um olhar dirigido ao mercado financeiro, especialmente no caso da reforma da Previdência, ao mercado da Previdência privada. A pedido do senador Paulo Paim, a CPI foi estendida. Serão mais quatro meses com o objetivo de debater as práticas de gestão da Previdência. Segundo o parlamentar, a reforma, em tramitação no Congresso, não deve ser aprovada, a não ser que a base governista faça várias alterações no texto original. O que já foi cogitado entre Michel Temer e Rodrigo Maia, em reunião no Palácio do Planalto. Ele não tem 308 votos na Câmara e nem aqui no Senado. Por isso vai fazer uma meia sola, muito mais para sinalizar para o mercado que ele fez a reforma também da Previdência. Devia engavetar de uma vez por todas essa reforma e que a gente discutisse com calma uma nova gestão, a administração da nossa Previdência para arrecadar aquilo que ela tem de direito e os sonegadores desviam e botam no próprio bolso.